Sim, finalmente. Vocês queriam muito, eu também, mas eu tava morrendo de medo, então eu tava lendo que nem um desesperado pra trazer o melhor possível sobre ruptura. Vou falar sobre essa série maravilhosa que ainda detém o posto de melhor série de 2022, pelo menos a mais surpreendente. Uma série que explodiu cabeças, explodiu corações e esse é o vídeo sobre o primeiro episódio da primeira temporada. Antes de começar, eu preciso deixar uns recados. Esses são aqueles recados óbvios demais pra ser verdade, mas que são verdade. Todo vídeo esses recados vão se repetir pra que as coisas fiquem postas nos mínimos detalhes. Caso queira pular, use o menu do YouTube. São eles. O primeiro de todos. O zero. O recado zero. Se inscreve no canal, deixa um like, ajuda demais o like. Show? Agora, recado número um. Os spoilers serão até o episódio em questão, porque tem gente que está acompanhando episódio a episódio comigo. Caso vá comentar assuntos de outros episódios, por favor, peço que você coloque spoiler lá no comentário, no comecinho do comentário. Caso vá comentar sobre o episódio em questão esse daqui, aí não precisa colocar nada de spoiler. Recado número dois. Eu vou deixar algumas minúcias do episódio em questão fora do texto da vez. Eu não pretendo comentar cada detalhezinho, apenas o que me chama mais atenção e o que dá pra costurar em um texto coerente. Não adianta eu simplesmente jogar as coisas e não fazê-las conversar entre si. Não faz sentido. Fora isso, algum assunto pode ainda estar em gestação para ser melhor abordado em textos futuros sobre episódios futuros. Calma, isso é uma construção. Recado três. Eu estudei alguns autores para debater os assuntos dessa temporada. No caso aqui, três. São eles, tá? Bin Shun Han com o livro Sociedade do Cansaço. Richard Sennett com os livros A Corrosão do Caráter, que é o principal aqui, mas também O Artífice e O Declínio do Homem Público. E, finalmente, Michel Foucault com os livros Vigiar e Punir e A Hermenêutica do Sujeito. Todos esses livros foram estudados ou revisitados para conectar o meu processo reflexivo com aquilo que eu vou ver em ruptura, ver ou, no caso, rever. Porém, eu não vou ficar todo tempo citando e abrindo aspas porque isso dizia que não é um TCC e eu nem quero parecer mais pedante do que já dizem que eu aparento ser. E todos esses livros, caso você queira adquirir, estão no primeiro comentário desse vídeo e isso me traz uma comissão, caso você compre por esses links. Muito obrigado e agora vamos ao que realmente interessa. Partiu! Quem é você? É a primeira pergunta que ruptura faz. A pergunta é feita no escuro, antes da Hallie acordar. Porém, é uma pergunta também feita para a gente. Como está no escuro, eu penso que é a série falando conosco, que é antes da gente acordar para essa série e o que ela tem a nos oferecer. Eu coloquei na minha crítica da temporada que o roteiro aqui falará bastante sobre existencialismo e sobre percepção de realidade e o motivo foi justamente por conta dessa pergunta inicial. Fora isso, outro trecho onde o Mark fala sobre, afinal, quem sou eu, né? O PH que você tá vendo aqui é apenas uma parte. Sim, eu faço um processo de ruptura no exato momento que eu aperto o REC. Tem o PH que grava esse treco aqui, tem o PH que estuda, tem o PH que compra pão, tem o PH que interage com amigos íntimos, tem o PH que eu matei, que era o PH que trabalhava em escritório, mas que eu vou trazer várias vezes aqui. Enfim, somos vários. E dito isso, quem é você nesse apanhado completo, juntando todos esses seus fragmentos provindos de rupturas diárias? A primeira cena é montada e vemos a Halley em uma composição que parece uma pintura minimalista, ou seja, linhas e formas diretas, só que incompletas em alguns aspectos. Mais do que isso, a Halley está no centro, como se ela fosse um alvo. Afinal, ela é o alvo desse primeiro episódio. Por mais que achemos ser o Mark, mas é ela quem está renascendo. E de fato, isso que acontece. Tão logo que desce da mesa, ela tropeça na falta de força das suas pernas, me lembrando a cena do renascimento lá do filme Gravidade, quando a personagem da Sandra Bullock praticamente reaprende a andar quando volta da órbita. Não é tão diferente com a Halley, ela está acordando e nascendo para uma nova vida, essa vida do trabalho, por sua vez, separada do que eu vou chamar de vida social. Então, um conceito importante é sempre separar social de laboral. Halley social é a Halley do lado de fora, Halley laboral é a Halley do lado de dentro e assim com todos os outros personagens. Mark aparece pela primeira vez, quer dizer, apenas a sua silhueta. A Halley está menosprezada no plano, na câmera colocada, quando esse vem de uma ideia de grandeza, o Mark está maior do que ela no plano. Ela está no chão, assustada, confusa e ele está de pé, sem rosto ainda, disforme. Os colegas ainda vão se conhecer, mas o que essa apresentação guarda é como Mark também está nervoso, afinal, é uma de suas primeiras ações como chefe daquele setor no lugar do Petey. Tanto que ele treme quando pegar lá no papel e quando fazer algumas perguntas para Halley. Mas antes, ele é apenas uma silhueta. A percepção de Halley não é essa, ou seja, desse cara nervoso, assim como é intimidador conhecer as pessoas com as quais vamos trabalhar no nosso novo emprego. Todos parecem melhor do que a gente, quando na verdade só são mais entendidos daquela cultura, daquele cenário, daquele contexto. Quando seu espaço vai sendo conquistado, essas relações vão mudando, é como se a silhueta fosse se desfazendo e tão logo que consegue, você passa também a ser um silhueta para o próximo novato. Perceba, o próximo novato te olha ou com o quê de admiração ou com o quê de... medo. Curiosidade, vamos colocar assim. Isso vem de uma hierarquização das relações de trabalho a partir do tempo de casa, o tempo dentro daquela cultura, que é bem mais comum em outros países, como por exemplo no Japão do que aqui no Brasil, mas ainda assim aqui é muito relevante, principalmente em alguns cenários mais formais. Essa hierarquia nas mãos de pessoas mal intencionadas podem gerar regras não escritas. Em outras palavras, a etiqueta informal para garantir que a hierarquia ela sempre seja percebida, ou percebida ou sentida. Mark, porém, ele não ameja essa percepção porque, como eu disse, ele também está tão confuso como todos ali. Afinal, a primeira pergunta é, quem é você? E o Mark, ele já passou por essa pergunta, a Halley não respondeu, o Mark respondeu por ela, então talvez quando fizeram essa pergunta para ele, ele também não tenha respondido. Porque ali dentro, ele é um novo alguém, ele não sabe quem é ele. A montagem corta e nos leva para o íntimo do Mark. Ele está no carro, se debatendo, chorando, logo antes de entrar no seu trabalho. Note como, antes de passar pelo processo de ruptura, Mark também tem que fazer uma ruptura dentro do carro, só que uma ruptura um pouco mais orgânica. Não tem nenhum processo da empresa, é ele, para com ele. Ele tem que parar de chorar, parar de se martirizar, limpar o rosto, mudar a face e partir adiante para o trabalho. Conectando com o papo do jantar, que não tem jantar, né? Claramente, Mark aceitou passar pela ruptura porque está sofrendo. Eu ainda não vou comentar o que é esse sofrimento para não dar spoilers futuros, mas quem já assistiu sabe do que eu estou falando. O processo, segundo ainda a roda de conversa, é controverso e Mark aparentemente não precisava passar por aquilo. Ele já tinha um emprego? Ele já tinha uma carreira? Eu vi, ao longo da minha jornada em escritório, muita gente se debruçando no trabalho como uma fuga, seja de uma vida que foi levada a crer como a perfeita, a tal família, esse negócio todo. Seja porque ali no trabalho, a pessoa tinha poder. O Foucault vai conversar sobre isso na microfísica do poder, mas também em vigiar e punir. Existem micropoderes na nossa sociedade e isso faz o homem, o homem no sentido de humano, desculpa, o humano se sentir vivo, se sentir empoderado. O porteiro, por exemplo, ele tem o poder do ir e vir, mesmo ele sendo, dentro daquela organização ali, a mais básica, respeitando todos os porteiros, mas também ele tem a questão de proteger. Por isso, o poder dele se faz maior do que, de fato, o tal do micropoder. E por isso que muitos deles também gostam. Então, ou a pessoa tem lá aquela vida fantasiosa que, na verdade, é uma fantasia palpérrima, ou a pessoa tem esses micropoderes, que é o contrário do que tem na sua vida mesquinha, que leva... hum, porque é conveniente levar aquela vida e porque não sabe dizer não pra muita coisa que aparece. Tinha gente que, acredite, só encontrava paz no escritório. A sua casa era um terror, isso segundo relatos, segundo conversas de corredor ou a famosa rádio peão. Via de regra, eram pessoas aparentemente melancólicas, que tinham, em seu dia a dia nas tarefas, um único desafogo e o único tempo para construir amizades. Isso não se aplica perfeitamente ao Mark, porque o processo de ruptura o faz, teoricamente, se distanciar da sua pessoa social. Mas eu imagino que pode ser um jeito da sua persona social ter o seu tempo social reduzido ao máximo possível. Mais à frente, veremos Mark em sua casa, isolado, bebendo, se importando com pequenezas metódicas e perdendo tempo com bobagens na TV. Ou seja, tudo que ele quer lá é que o tempo passe. É aquele papo de vivemos pra trabalhar, trabalhamos pra viver. Só que nesse caso aqui, o trabalhamos pra viver não é sentido, pois não sabe-se direito com o que se trabalha. Só sabe que ganha dinheiro e que é isso, que a empresa é aquela e fim. Ainda do lado de fora, a série estabelece uma certa frieza, eu tô dizendo do ponto de vista estético. Frieza do tempo, porque realmente tá frio, mas também nas cores. A luz é mais azulada, os tons são acinzentados. Dentro da Lumo, já somos submetidos ou a claridade ou a cores em tom pastéis. Ou seja, nós temos aqui um amarelo pastel, que é um amarelo abrandado. Em outras palavras, do lado de fora não tem tanta cor, do lado de dentro tem falsas cores. Do lado de fora não tem tanta luz, do lado de dentro tem luz até demais. Passando pela entrada, há o rosto do criador da empresa encravado em uma parede. Curiosamente, eu trabalhei em um local cuja entrada também tinha o rosto do fundador da empresa. Mais precisamente, na praça, que fica em frente a esse local que eu trabalhava, tinha uma estátua do fundador da empresa, a famosa praça da imprensa, quem conhece sabe do que eu tô falando aqui em Fortaleza. E no saguão da entrada, tinha uma placa enorme com o rosto daquela pessoa nos observando, no melhor estilo Big Brother. Era comum, inclusive, em algumas salas, ter também a foto do fundador, mas com o tempo isso foi rareando e isso aqui em ruptura a gente consegue ver quase todas as salas. Tem lá uma fotinha do criador da empresa. Mark passa direto pro andar inferior, costumeiramente legado aos serviços mais difíceis de serem compreendidos, até mesmo pelos outros setores da empresa. Antigamente, por exemplo, era onde ficava a turma da ATI, só que hoje, como a ATI é algo muito relevante pra todas as empresas, essas pessoas acenderam. É lá onde o processo de ruptura é executado. Antes, porém, no vestiário, o Mark tira o casaco. E praticamente a gente vê outra ruptura acontecer antes da ruptura de fato. O Mark está de terno, ele está elegante, nada a ver com aquele homem melancólico e abatido que a gente viu no carro. Ele troca o relógio dele. O relógio social tem números, o relógio laboral não tem. Ele é daqueles relógios mais clássicos, composto apenas de barrinhas, ou seja, do lado de fora, o microtempo tem um peso diferente. O tempo parece precisar ser contado nos mínimos detalhes. Do lado de dentro, não. É até bom que o tempo, inclusive, nem seja perfeitamente percebido. Uma das frases mais chavões de escritório que diz Os funcionários, sua maioria, eu diria, estão completamente presos ao tempo, ao ponto, ao esforço versus a hora de trabalho. Sobretudo aqueles que passam por microgerenciamento. Porém, perceba, hoje em dia, com o negócio de WhatsApp e etc., essas pessoas estão mais ligadas ao tempo fora de trabalho. Quanto tempo eu tenho para gerir meu entretenimento? Quanto tempo eu tenho para, desculpa a expressão, fazer cocô? Quanto tempo eu tenho para assistir um filme? Quanto tempo eu tenho para estudar, para ir para a academia e etc.? E esse tempo, hoje em dia, é o contado, que é o contrário do que a gente está vendo aqui em ruptura. O Senate, quando vai falar sobre público e privado, fala, reflete, melhor dizendo, que não existe hoje bem que uma distinção entre público e privado, que as coisas estão misturadas, e é fato. Se você não posta uma foto no Instagram, por exemplo, as pessoas vão perguntar, e rapaz, está triste não está postando foto no Instagram? Se você posta foto no Instagram, é como se você nunca tivesse uma privação, você nunca tivesse um momento de privacidade. E aí, para Mark, quanto mais tempo ele passa dentro da luma, melhor, porque talvez aquilo seja a única coisa que ele de fato tenha, como eu já falei aqui de alguns casos que eu vi ao longo da minha vida. Finalmente, a ruptura acontece no elevador, e a série nos leva para o terceiro Mark. Existe o Mark melancólico, existe o Mark que se impõe a uma força para seguir, para ir para o trabalho, e existe o Mark da luma. São três diferentes. Os corredores da empresa são extensos, e é preciso dobrar várias vezes para chegar até o seu destino. Nesse mesmo prédio que eu trabalhei, o papo era muito parecido. Os corredores eram extensos, e tudo parecia um labirinto difícil de compreender. Teve setor que eu descobri cerca de cinco anos depois de trabalhar dentro da empresa. A sensação de labirinto vai além, porque nos traz uma alegoria de camundongos sendo submetidos a testes. É só pensar um cientista colocando camundongos, ratos ou coisas, enfim, cobaias, em labirintos para buscar queijo, para testar percepção e alguma coisa que esteja fazendo na sua pesquisa, na sua ciência. Ainda mais dada ali as paredes e a iluminação branca. Não existe ali luz amarela, parede amarela, não. É tudo branco. É como se eles estivessem em uma realidade simulada, e um observador tentasse entender cada movimento dos que ali estão. É como se a luma fosse um terrário, só que em vez de planta ou animais, são seres humanos, que também são animais, mas são seres humanos, e o ambiente mais complexo onde os seres humanos precisam sobreviver, o trabalho. Um leve sorriso brota no rosto do Mark. Ele joga fora o papel higiênico que enxugou as suas lágrimas, mas à frente, fungando, ele acha que está doente, mas não é bem isso. Ele, literalmente, engoliu o choro para estar ali, que é o que muita gente faz, para se submeter ao seu ambiente de trabalho sem nem precisar passar pela tal ruptura. Ou será que isso também não é uma ruptura, né? Ou será que isso não nos leva a pensar que passamos várias vezes por esse processo de ruptura, tanto ao longo do nosso dia, como principalmente quando começamos a executar algumas tarefas. Uma delas é justamente ao chegar no escritório. A mesa de Mark tem o mínimo possível. Tem uma placa iluminada com ele mesmo, um porta-retrato com todos os seus amigos, que no caso só podem ser os seus colegas de trabalho, porque não há tanta opção, e o resto é material para serviço. Computador, luz, papéis, canetas, etc. Não há nada que faça ele ter alguma personalidade. Um bonequinho, um desenho, nada. Na mesa do Dylan, por exemplo, olha que curioso, tem sim uns desenhos, mas é dele mesmo. Em resumo, tudo que eles têm é eles mesmos e fim. Ou seja, a classe trabalhadora, em sua maioria, só tem a si mesmos. Ou seja, não tem tanto aqui uma personalidade, você é uma classe, uma consciência única. Ao passar pela ruptura, a realidade de todos que lá estão é uniformizada. E eu não usei essa palavra à toa. Não é tão diferente daqueles que precisam deixar parte da sua personalidade de lado e usar um uniforme. Eu mesmo faço isso. Geralmente eu estou com essa mesma camiseta preta. Obviamente eu tenho mais de uma, mas é o meu uniforme de trabalho para vocês. E aqui nesse caso, tudo é uniforme. Tudo é padronizado. Desde as vestimentas até as mesas, as cadeiras, as salas. O local é amplo, o que demonstra vazio. É como se houvesse tanto espaço para as ideias fluírem que elas simplesmente se perdem no local. É como a voz. Ecoa, mas se for um local muito grande, o eco se perde e a voz nunca volta. Ao mesmo tempo, não há janelas, porque o mundo exterior definitivamente não é uma opção para quem entra ali. E olha lá o relógio na parede, também sem os micronúmeros. Assim como é o relógio de pulso do Mark. Irving Chega. Ele é o mais experiente. Os diálogos referenciam isso diretamente. Ao mesmo tempo, foi Mark o escolhido para substituir o PT, o que é comum também nas organizações. Aqui na vida real, tempo de casa é relevante para certas tarefas serem executadas. Há, às vezes, tarefas protocolares que só aquela pessoa sabe, mas quando se fala em gestão, geralmente o novo tem mais espaço, porque vende a falsa ideia de inovação. Veja, Mark, quando ele vai entrevistar a novata, ele é assessorado de perto pelo Irving, e o Irving tenta mantê-lo o máximo possível no protocolo formal. Mark só consegue se conectar com a Hallie quando quebra esses protocolos, o que seria, então, a tal da inovação. Mas, ainda assim, ele tem certo medo de sair desses protocolos, dessa cultura, porque a presença de Irving, por mais que seja útil, não vende à ideia de que o novo possa prosperar. Em resumo, mapas antigos levam a caminhos iguais. Na apresentação do Irving, ele compara justamente esse novo e o velho. Ele diz que antigamente, quando concluíam as tarefas, o máximo que ganhavam era um aperto de mão e um creme para o café. A presença do mais experiente em um time serve para sempre ficar lembrando que um dia foi pior, logo, aceite o que você tem hoje de muito bom grado. Enquanto o papo continua, Mark conclui uma parte da tarefa e coloca dentro de um arquivo de computador que apresenta uma espécie de rank de atributos lá ao que ele juntou. Esses ranks de atributos são muito parecidos com os de jogos de RPG ou até mesmo com o de atributos de personalidade que vemos em sites especializados no assunto. Isso me leva a crer que, por mais que eles estejam lidando com números, quer dizer, com algo exato, o resultado virá a ser para algo menos pragmático, senão não estavam lidando ali com atributos com questões mais humanas. Porém, a gente não sabe o todo daquele trabalho, porque o processo de ruptura tanto serve para separar o social do laboral, como também, para, quem sabe, retirar questões humanas do entendimento macro da real finalidade do seu trabalho. Um colega de trabalho era vegetariano. E olhando as várias empresas da holding onde eu trabalhava, eu percebi que uma delas era uma empresa de carne e outras, várias, eram fazendas. Eu joguei essa questão e, aparentemente, foi a primeira vez que ele refletiu sobre isso como pode um vegetariano trabalhando para uma empresa de carne. Eu não estou condenando ele, jamais. De verdade, o capitalismo nos faz hipócritas até mesmo quando não queremos aceitar essa hipocrisia. É isso que eu quero dizer, tá? Logo, não saber sobre o todo é bom para manter a parte funcionando. Imagina só, dentro de uma linha de produção, o cara está montando esse iPhone aqui. Ele está colocando peça a peça. Imagine que uma pessoa fosse fazer isso. Só uma pessoa fosse fazer esse iPhone inteiro. Ele saberia quanto do tempo dele foi colocado, quanto do esforço mental e físico, saberia tudo. Então, ele olharia para esse iPhone de uma maneira completa e complexa. Agora, se ele só coloca essa câmera, ele só tem a conta desse esforço. Então, ele acha que é menos do que merece. Todo trabalhador deveria merecer esse iPhone. Os que montam e os que montam outras coisas. Mas como não há um trabalho aqui de fato artesão, essa pessoa perde a noção do seu trabalho. Logo, quanto menos souber, melhor. E é isso que a Luma proporciona. Eu digo melhor para eles. Melhor para a empresa. Mark vai receber a promoção. Ele está de frente para a fria e rude Miss Cobble. A senhora Cobble. Eu não sei se é senhora ou senhorita. Ela é o administrativo. Um falante a colocar entre os dois. Ela ali tem o poder de fazer a empresa falar com Mark, o que não acontece naquela reunião. Pelo menos eles, teoricamente, ouviram o cara. Teoricamente. Quantos chefes já disseram que vou levar a sua sugestão adiante e a sugestão ficou por isso mesmo. Acontece demais. Mark não sabe como agir. Ele não tem escolha, inclusive, se quer ou não aceitar a promoção. Simplesmente aceita. Ele quase não tem reação a tudo que está acontecendo. O crachá trocado é quase a mesma coisa também, mas não deixa de ser um micropoder. Porque agora, teoricamente, Mark poderá entrar em locais que antes ele não poderia. A sua versão social até nota uma diferença, mas ignora rapidamente, porque aquele micropoder não tem força alguma do lado de fora. Em resumo, você pode mandar em 30 pessoas dentro do seu emprego, mas quando você sai, talvez você não manda nem do seu cachorro. Não saber o que falar perante os chefões da empresa é extremamente real. Essas pessoas são vendidas como mártires, como senhores da razão, senhores do poder. Quem sou eu pra ter uma palavra certa, afinal? Por isso, sorrir e acenar é sempre a melhor pedida. Pete, ele saiu da empresa, ele era o melhor amigo do Mark, ele saiu sem cerimônia, e assim são a maioria das demissões repentinas, ou seja, no final das histórias, não importa o que você viveu, você é apenas um número que foi agora subtraído e em seguida vai ser somado por outro. Você é apenas um recurso, que venha logo o outro e o substitua, o que acontece ali no caso. Mark substitui Pete e Hallie substitui Mark. A senhora Cobel diz que Mark está cansado, e eu acho que isso é muito curioso porque o Mark social que a gente viu é quem realmente me parece estar cansado com o semblante de cansado. Esse daqui está com um semblante excelente, primoroso, mas a gente descobre que ela conhece os dois semblantes. Ela seja uma das poucas, ou única ali no caso, que conheça o semblante do Mark fora e dentro da Lumon. Vemos o bastidor da primeira cena. Mark e Irving seguem um script muito parecido com o de telemarketing. Na verdade, há protocolos e scripts para tudo nessa empresa e, de fato, funciona. Quer dizer, funciona porque coloca as pessoas em um agrupamento de reações possíveis. O que corrobora mais ainda com aquela minha ideia do camundongo e do lance da pesquisa. Porque no final, se nós somos colocados em um ambiente controlado, a gente acaba ficando previsível. Hallie chega no momento das três negações que a leva a ter um poder de sair daquele local, porque a versão social dela a jogaria de volta para a versão laboral. Então, esse é um mecanismo de controle. Um mecanismo de controle dado para o ser humano, para o indivíduo. Então, não é mais você que está sendo controlado por uma mão invisível. É você que se coloca naquele local. E assim também não é a vida. Eu mesmo já saí diversas vezes no meio do expediente super decidido a nunca mais voltar para aquilo dali. e voltava dez minutos depois, tão logo que eu caía na real ou conversava com alguém ou algo parecido, de que aquela situação era uma prisão que eu mesmo me coloquei. Piora, porque, tolo como eu era, eu subia o meu nível social assim que eu também subia a minha realidade laboral. Então, como é que eu vou negar aquilo dali que me fez acender aqui e perder aquilo que eu construí? Eu sou incapaz de fazer outra coisa? Eu nasci para fazer aquele treco? Enfim, várias dessas temas existem diariamente e acredito que em escalas muito mais complexas das que vivi. A reale social parece ter um objetivo claríssimo. A reale laboral vai ter que cumprir esse objetivo, sem escolha, sem pestanejar e, se possível, sem dor. Tanto que, Mark sente as dores do trabalho, mas não fora do trabalho. Ao sair, ele é facilmente cooptado a não sentir a dor que ele estava na testa dele, a não sentir o ferimento justamente quando lhe dão um bônus. O bônus que os funcionários mais gostam. Comida. Ou você acha que tem comida em todos os andares dessas grandes empresas por quê? Porque eles são bonzinhos, né? É para a pessoa voltar ou nem querer sair, é para o funcionário descontar as suas possíveis dores, ansiedades, aflições na comida, no lanche, na gula. Se for de graça, melhor ainda. Um detalhe final sobre a entrevista com a Halle, tá? Já falei, quanto mais humano ele é, melhor o trâmite acontece. O mesmo acontece do contrário. As melhores entrevistas que eu fiz e as que fui submetido foram aquelas baseadas no bom papo. Os melhores que eu contratei foram os que menos falaram sobre currículo e mais sobre vida. Afinal, como não temos uma ruptura na vida real, quer dizer, não uma tão factual como na série, o que você é e traz de fora para dentro é muito melhor do que o que você acha que quer levar para dentro da empresa. Eu não sei se fez sentido, mas reflete um pouco sobre isso que vai fazer cedo ou tarde. Terminou mais um dia de trabalho. Os rupturados são os últimos a sair. Note o estacionamento quase vazio. A empresa é gigante, muito mais do que o pedacinho que a gente está vendo, que me mostra uma metalinguagem. Eles estão trabalhando apenas em uma parte de um grande fluxo que não conhece. Já falei sobre isso. Porém, nós estamos vendo apenas uma pequeníssima parte de algo que pode ser muito mais impactante. Ou não. Afinal, sentir o que está contribuindo para uma parte e não para o todo pode gerar uma falsa corrente de que você é relativamente irrelevante dado o seu tamanho. Principalmente se comparado ao tamanho da empresa. Olha só quantas famílias estão sendo sustentadas por isso que, caso contrário, se você souber de fato o seu tamanho, você vai poder barganhar com muito poder. Ou pior, você vai poder mandar. Existe um equilíbrio entre relevância e irrelevância às quais os funcionários são veementemente submetidos. Uma o mantém motivado, a outra o mantém intelectualmente amordaçado. E assim pensava o fordismo antes de passar para o que o Richard Sennett chama hoje de capitalismo flexível. Você até tem noção do todo de vários processos, mas ainda é atrelado às partes para que não haja uma real consciência do tamanho do seu trabalho, logo, do trabalho, do seu esforço dentro daquele cenário e da sua perfeita relevância. Todo salário vai parecer pequeno se você souber o todo. Todo salário. Eu já falei sobre a mesa de jantar e o que me interessava dela, mas tem outro ponto aqui de reflexão. Marca é submetida a uma trivia e sai dela de maneira criativa, de maneira elegante, mas também de maneira óbvia. Descobrimos que ele foi um professor de história, o que leva o seu companheiro pseudo-intelectual lá na mesa naquela conversa a querer dominar esse conhecimento ao falar sobre como antes a Primeira Guerra não se chamava Primeira Guerra. Marca responde o óbvio, dizendo que não tinha como chamá-la assim porque não tinha ainda a Segunda Guerra. O papo pode parecer simples e é, mas olha só que legal. Em nenhum momento na Luma, pelo menos por enquanto, a gente viu Marca ser criativo. Quando ele tentou ser, que é no lance lá da entrevista, meio que parecia dar certo, como eu já falei, mas algo o puxava de volta. É como se a criatividade ali seguisse para correr protocolos e não para correr uma liberdade. Era uma criatividade mais funcional, dentro daquilo que lhe concerne, dentro das suas limitações. Mas na vida real, a criatividade, mesmo óbvia, pequena, simplista do Marca, o fez ser o cara mais notável em uma mesa onde a maioria estava querendo se fazer notável pelo aparente complexo. O que me leva a crer que, por mais que a Luma e tantos outros escritórios achem que está tirando o melhor daquela pessoa dentro dos seus ambientes, é do lado de fora, nas pequenas inteligências, que a pessoa se mostra de fato talentosa. Mesmo a revelia de querer estar naquele local, Marca ainda assim, foi o mais interessante de todos que estavam ali. na Luma, todos são interessantes do mesmo jeito, afinal, todos fazem quase a mesma coisa. Todos seguem praticamente o mesmo fluxo. Não há espaço para a personalidade brilhar, não há espaço para a singularidade daquele ser prosperar e muito pelo contrário, é melhor que não prospere. Pete aparece, ele conseguiu se livrar da Luma, aparentemente, né? E óbvio, ele vai falar com um amigo, você já conversou com alguém que anos depois saiu da empresa que você trabalha? É tudo muito parecido aqui. Cada frase soa como um convite para você fazer o mesmo. É difícil, mas para a pessoa que saiu começa a parecer fácil. Ainda não sabemos as reais intenções do Pete, mas sabemos que isso desperta e marque um comichão, no mínimo uma dúvida, a qual é aumentada quando descobrimos que a senhora Cobbell também está do lado de fora, com outro nome, com outra personalidade aparente, mas, ao que consta, ciente do que está fazendo. só que isso eu deixo para os próximos capítulos. Estamos apenas começando a adentrar nesses assuntos e ampliando esse nosso universo. Então, como eu já disse, vamos com calma. Eu te vejo na próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.